A música, entrevistas, com música, com todos os dias, com Tatiana Sobreira. Com todos os dias, com Tatiana Sobreira. E das 8h30 da manhã, venho tomar o café da manhã contigo, regado a entrevistas. Música de qualidade, vem ficar comigo até meio dia, te espero. Tatiana Sobreira é Onda Digital FM Fique ligado Esse aqui é o som das grandes conquistas E se realiza na Just Motors A sua nova tem de carros de alto padrão e o maior O torneio com certeza